Eita menino, fica aí na frente, é o preto no meio do mundo menino Preto no meio do mundo, é o preto no meio do mundo, é o preto no meio do campo O preto no meio do mundo, é o preto no meio do mundo, é o preto no meio do mundo O preto no meio do mundo, é o preto no meio do mundo O preto no meio do mundo, é 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 o preto no meio do mundo